Oi, eu sou o Goku E se você está curtindo o canal do Tremor Eu queria pedir para você deixar o seu like E se inscrever agora Como se ele tomar um Kamehameha Tchau, isso é meio estranho essa coisa de ir para cemitério Por que para ir para cemitério? Então, é o seguinte Trevi, você quer se transformar, né? Quero, lógico que eu quero, quero ser muito forte Que nem aquela bruxa disse da lenda Que eu vou ser o escolhido E eu quero um tal de talismãs Como assim? Que história é essa? Peraí, peraí, peraí Como assim você quer um tal de talismãs? Tipo, ó Eu quero uns talismãs para fazer uma coisa Que eu não posso contar nesse momento Você se transforma e eu ganho os talismãs É uma troca justa Peraí, então você está querendo dizer que Eu vou ter que te ajudar a pegar os talismãs E você vai me ajudar a transformar Sim Enquanto eu não te ajudar a pegar os talismãs E você não vai me ajudar? É Ai, meu Deus Eu sabia que ele ia fazer esse tipo de coisa Anjinha, você também está de acordo com isso? Eu estou Então quer dizer que vocês são dupla nessas coisas aí? É Então quer dizer que você está me iludindo? Me chantageando para ajudar você a fazer alguma coisa que eu estou suspeitando? Chantageando? 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 Peraí, então quer dizer que não tem nada a ver com coisa ruim, né? Não, tem tudo a ver A gente vai mudar Tá, vamos indo Então vamos indo Vamos indo Vamos indo E fazer as coisas lá certinho Ai, eu quero o buraco Meu Deus Meu Deus Ele caiu no buraco, ajuda ele Ai, já foi Já voltou Ai Nossa, ali Nossa, o diretor já melhorou a arena Olha como é que está Nossa Nossa Até Trevinho, só queria dizer uma coisa As transformações não vão funcionar com o fantasma Porque são fantasmas, né? Por que? Então quer dizer que mesmo a gente usando a força brutal não funciona? Não É só tirar o meu bichão É só tirar Entendeu? Mas não se esqueça Os fantasminhos bons e maus existem Mas ó Os maus da gente mata Como assim então? Peraí, peraí Como assim existem maus bons? Até vim Os bons são A gente prende no cristal Aqui que eu vou ajudar E os maus a gente atira neles e maus É Entendi Tá, vocês ficam com o cristal Eu vou Eu vou cuidar dos maus, tudo bem? Porque Tá então eu Eu cuido dos maus, tá? Tá Tá Beleza Eu vou fazer uma Eu vou fazer uma olhada por cima Beleza Então Pode crer Tomem cuidado Porque os maus podem aparecer do nada É Que verdade Bem de A tarde deixou um bumbum de cavalo Eu tô escutando os berros Eu tô escutando Eu tô ficando com o cara frio Não tá ficando com o cara frio, Heavy? Eu tô morrendo Por isso que eu falei que ele transformou Heavy, volta ao normal, Heavy Pelo amor de Deus Olha, olha, olha Chegamos, chegamos 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 Cadê? Meu Deus Eu fui muito na frente Oh Corte aqui Ô anjo, tu não consegue falar normal? Porque assim eu não consigo entender nada Na verdade eu consigo Quem não consegue é o Marcos, viu? Ah só o Marcos Então tu fala assim só por causa do Marcos Fala normal então Fala olhar comigo Normal assim Olá Meu Deus Heavy Olha aquilo Heavy Ai meu Deus Vou sair daqui Heavy Meu Deus Olha Minha mãe tá me chamando Minha mãe tá me chamando Minha mãe tá me chamando também Pode voltar Pode voltar Pode voltar É como assim? A gente tem que levar o pão Lembra o pão O pão Na caixa do João O pão Na caixa Eu vou meter tiro em vocês Você não quer se tornar forte? Ah eu quero Mas eu Eu tô feliz Tô triste ao mesmo tempo Como é que eu faço assim? Eu só tô triste Que eu não vou ganhar nada com isso né? Fica cheia da chave Pega a sua arma e põe Ai tá bom Vamos Vamos Heavy A gente vai ter que enfrentar nosso medo Ai Vai Heavy vem 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 Heavy Eu tô indo Tô indo Tô indo Vem gente Ai meu Deus Meu Deus Olha quantos fantasmas eles piscam ainda Meu Deus Não Esses são do bem É só pegar eles Esses são do bem Ah então Dá pra reconhecer qual que é o maligno? Sim O maligno vai aparecer de um lado e são mais ou menos grandes Ai Ai Meu Deus O que que é isso? Maligno Maligno Ai vocês vão entrar Ai meu Deus Meu Deus do céu Sai daqui Sai daqui Sai Ai eles estão batendo Ai Sai daqui Ai meu Deus do céu 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 Mata ele Ai é isso Me ajuda Me ajuda Me ajuda gente Eu tô com pouca vida gente Ai meu Deus Meu Deus do céu Me ajuda Meu Deus do céu Quanto quantos animais Maligno Tem mais um ali ó Mata Recolhe 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 a alma Recolhe as almas Vai Ande logo Tem um monte de fantasma aqui Antes que venha mais maligno Alguém tem baile de doze pra mim Alguém tem baile de doze pra mim? Alguém tem baile de doze de sal? Ai ninguém tem Alguém tem alguma arma pra mim emprestar? Vai Alguém me empresta uma arma Eu tenho Eu tenho Eu tenho Vem cá Revinho eu esqueci de falar um negócio cara O que? O nosso objetivo é chegar Mais paligno Mais paligno Pera ai Alguém me da arma por favor Eu preciso de arma Vem cá Vem cá Revinho Cadê? Cadê você? Aqui Ai Me da arma Me da arma Me da arma Vai vai Destrói eles Estão vindo aqui Estão vindo Ai meu deus Já acabou a bala Acabou a bala aqui já Acabou a bala aqui Acabou a bala? Acabou a bala? Ai meu deus Recolhe essas almas Enquanto isso a gente destrói esse Ai tem um atrás de mim Tem um atrás de mim Ai Ai Meu deus É muito fantasma Vai vamos recolhendo Vamos recolhendo Tudo bem Já recolhemos bastante Recolhemos Marcos Sim Ah Tem um monte Tem um monte de fantasma Meu deus Que mais fantasma Ai Sai daqui Deus monso Ai Tá Tá Tudo bem Tudo bem Para Tá Falta pouco fantasma ainda Para recolher aqui Falta pouco Não mata o servo O servo O servo é muito bom Opa Servi no morto Nãããão É Eu vou te dar um tiro Ó Falta só mais um fantasma ali ó Falta só mais um fantasma Para recolher Tem mais um lá no tralha ó Vai vai eu vou nele Vamos recolher isso aqui Vamos recolher isso aqui Meu deus Quê? Meu deus Tem mais aqui Sai daqui seus monstros Ai meu deus Sai Sai ai que é o que é o que tá aqui ai que tá aqui isso é um monte de mal esse pão de dar mas ó tá acabando minhas aulas ai muito bem ai ó eu peguei alguns cristais pra vocês aqui ó pega ai ó quem podia ai ó eu pego eu peguei bastante mas ô Marcos que história é essa de ficar recolhendo alma pra que você quer isso também então né até pra um negócio hummm eu morri a última se eu te der um cupcake rosa você me conta no futuro o que que serve isso ai sim eu gosto de cupcake ó ai pega um cupcake rosa tá já conseguiu e eu tá todos os fantasmas e agora agora a gente vai ter que tá ali aqui dentro do túmulo tá deixa eu acabar aqui dentro do túmulo tem nada não 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 é não é é ali ah não vocês cavaram o túmulo? pera ai onde? ó mas tem um espirito maligno sai do túmulo ai meu deus você me deu uma sete balha de dois obrigado obrigado nossa eu precisava dessa balha ai gente entra logo aqui ó é aqui ó meu deus que lugar é esse? mas gente você lembra onde é? tá aberto aqui parece que tá escavado mas tem certeza que não é meu deus meu deus meu deus ai ai mata 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 eles mata meu deus eles tem muito meu deus quanto quanto bicho quanto fantasma eles tem tanto quanto fantasma aqui estão protegendo o quê? pera ai é aquele talismã que você apaiou o Marcos é aquele talismã que eles estão protegendo? ai eu acho que a gente ama lache de todos já Então quer dizer que isso aí é aquele lado que estão protegendo o talismã, será? Sim, claro, mas eu tenho uma dúvida, será que não é aqui? Não, mas está aberto aqui em um lugar aqui, ó, acho que deve ser aqui, não é? Hum, deve ser assim, vamos lá Meu Deus, meu Deus, que já tem uma tumba lá atrás Será? Alguém já, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, gente, pera aí, gente, não, 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 não. aqui! Sai daí! A gente volta! Esse sangue aqui tá fresco! Alguém tava aqui agora há pouco, por isso ele tá aberto! Mas não tem ninguém aqui! Por que eles foram mortos? Como eles foram mortos? Eu acho que eu não tenho uma ideia do que foi! O que? Aaaaaah! Mais bicho aqui! Destrói esses bichos! Não para de vir assim! Ai! 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 Destrói! Vai! Destrói! Ai! Tá! Onde é que tá aquele telesmano que você falou? Onde é que tá? Então... Eu acho que deve tá aqui! Aí! Deixa eu ver! Vai! Era pra ter um... Meu Deus! Ele quebrou tudo, mano! Meu Deus! Você sabe que agora o fantasma vai ficar... Coloca ali! Coloca de volta ali! Eu acho que tá dentro do túmulo! Bota ali de volta! Eu tô com a minha arma! Bota ali de volta! Chaco! Chaco! Vê se tá dentro! Tá dentro? Não! Não! O fantasma que deve tá protegendo deve tá por aqui! Tem certeza que não tá aqui dentro? Hum... Sim! Eu acabei de ver! Dá uma olhada mesmo! Hã? Geralmente o fantasma que fica segurando isso! Meu Deus! Mas não tem como o fantasma segurar isso! Ele é um fantasma! Procure melhor! Você que sabe essas coisas e você não sabe que tá aqui dentro! Ah! Achei! 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 Ah! Ainda bem que achou! Achei! Ah! Uó! O Ravida tá com muito medo! Porque ele tá muito quieto! Você tá com medo, né? Eu também tô com medo! Eu sei disso! Sim! Tá! Tudo bem! Tá! Então... Eu acho que não tem mais perigo! Não devia ter um chefão! Não tem mais perigo essas coisas! Não tem mais perigo! Entendeu? Eu acho que a gente agora vai pra casa! E já pegou algum chumbo! Ah! Ai! Meu Deus! Meu Deus! Tem um bicho ali no meio! Tem um bicho ali no meio! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Agora vocês vão pagar por tudo o que vocês fizeram! Mós bestas! Por que vocês invadiram esse lugar? Esse meu amuleto é sagrado! Ai! Meu Deus! O que você fez? O que você fez? Olha esse cara ali! Esse cara ele destrói ele! Não consigo destruir ele! Ele é muito forte! Não consigo! Destrói esses bichos primeiro! Aí! Meu Deus! Eu não consigo destruir ele! Ele é muito poderoso! Ai! Eu tenho muita vida! Eu tenho o poder de todos! Os fantasmas! Então eu venho nesse lugar aqui! Tem nada! Tem nada! Não! Mas esse fantasma é muito poderoso! Ai! Ai! Não! Ai! Eu vou... Ai! Ai! Ah! 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 Deixa longe! Saiam todos de perto de mim! Saiam todos de perto de mim! Saiam todos de perto de mim! De todos... De perto... De mim! Saiam todos de perto de mim! Está saindo um monte da culpa! Eu não estou nem aí! Ah! 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 Onde estou? Trevor... De novo estou vendo isso! Trevor... O que mais? Cuidado gente! Que lugar ridículo Quem são vocês? Que lugar é esse que ridículo? Que lugar ridículo é esse? Quem é esse ser ai? Cheio de coisas inúteis pra eu derrotar Você não pode derrotar Você não pode derrotar Bicho fraco? Mas ele resistiu bastante em uma porrada Ai 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 Eu to morrendo Com licença deixa eu derrotar esses bichos São muito fracos esses bichos Por que vocês estão reclamando? Trevo? São muito fracos esses bichos Mata, mata, mata todos Vai Mata Como assim fraco? Vocês estão atirando em mim? Eu erro Desculpa ai, desculpa ai Atira em mim mais Eu gosto de coceguinhas as vezes Eu gosto de massagem bem nas costas Nas costas aqui Isso, nas costas eu gosto de massagem Vai Eu preciso de uma revanche Calma Não é possível, calma Vocês não tem algo que eu deixe Essa massagem nem foi tão forte ainda Alguém não tem alguma coisa mais forte pra me massagear? Eu tenho O que? Eu tenho O que? Isso daqui O que? O que? Isso O que? O que? O que? O que? A polícia O que? Ridículos aqui. Eu vou embora. Aqui tá acordei.